Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor O que é isso? Yeah, 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 yeah Show me that bag Ay, ay, what, what Ay, ay, I'm blowing up fast Yeah, yeah, ay, ay You know I'm next Yeah, ay, ay, ay Ay, Collecting rigs like I'm sonics Bitches wanna party Virus getting heavy So I got him on a diet Flex like I'm hovin' Yo, bitch comin' over We respect the women So I'm rubbing on his shoulders Smoke in my lungs Pass another blunt Shorty wanna ride Yeah, yeah, bitch, I'm a stunt Didn't get shit Cause I fucked a run and spit Now I got the ho-ho spinning Bitches all up off my dick Pass on your bitch like I'm Sonic 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 I wanna see the whole world So I'ma keep rapping till I'm a top it I wanna see the whole world So I'ma keep rapping till I'm a top it My bitch, take a letter, bowl of fucking Crisco Wrist rough, neck rough, chili suck zero I can rap so fast I might just break my f**k Get back, ho All of these bitches that think I can't spit it That's him, they'll be bombing my sh** If you hate my sh** Sonic a dick I'm a run it quick Different, flow back up and sit It's that sh** you bitch Piss it, I really did it again I won't ever quit This my sh** This, this, this my f**king sh** Pass on your bitch like I'm Sonic 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 I wanna see the whole world So I'ma keep rapping till I'm a top it I wanna see the whole world So I'ma keep rapping till I'm a top it Pass on your b**ch like I'm Sonic Pass on your bitch like I'm Sonic Pass on your bitch like I'm Sonic Pass on your bitch like I'm Sonic I wanna see the whole world So I'ma keep rapping till I'm a top it I wanna see the whole world O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?